salve salve galerinha boa tarde galera só fiz um retorno ali na frente para me voltar aqui para vocês verem pessoal a região aqui do entroncamento da BR-222 com a BR-135 o pessoal vende de tudo aqui cara aqui é o que você imaginava se acha frutas olha aí que bacana pessoal e que legal isso aí ó e esse aqui é o famoso entroncamento pessoal o região do entroncamento aí a BR-222 com a BR-135 rodoviária de entroncamento pessoal e aqui o que você imaginar você acha de tudo 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 desde uma simples castanho de caju até coisas erradas e ilícitas e aqui é o entroncamento pessoal para cá e da onde a gente veio da BR-222 e agora a gente vai vai seguir aí pessoal pela BR-135 e aqui é o meu sentido São Mateus do Maranhão Miranda do Norte próxima cidade aí a 31 km e pessoal finaliza o vídeo aí desejo a todos um excelente abençoado dia e fiquem todos com Deus aí pessoal a gratidão galera gratidão e aí e aí e aí e aí